A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal estamos aqui de volta por continuar a nossa jornada em Nathlin Desta vez com a segunda quest da jornada das flores Desta vez com a prevenção do retorno da chamada sagrada da quest Infelizmente bastou bastante tempo Também não conseguimos falar com a Katchina Nem com a Mulani mas It is what it is também era opcional Enquanto isso estivemos por o mapa inteiro Ou seja pelo menos já podemos dar Traveler a vontade agora It is what it is Sem mais horas vamos lá Chill kick 6 8 8 15 16 18 17 18 18 19 19 O que é que eu tenho que ter passado? Ainda não estou habitado hoje, não vou mentir. Bem, se você não se não se não está bem, sabemos quem a gente se culpar, não? Vê como os seus amigos me falam com, K'nich? Eu te ajudarei um pouco de tempo até que eu pudesse... Obrigada, K'nich? Não! Eu me lembro. Está a gel. Tem muitas comunidades que eu não sei. É o que é que eu estou falando com você, K'nich? Eu ajudarei você para a vida mais de tempo até que eu pudesse... Obrigado, Kik. Cada um de vocês. Ok, vamos lá. Como você dormiu na noite, Kachina? Eu tinha alguns nervos antes antes, mas minha cama foi ótima. Eu dormi na hora que minha cabeça se empolgou. Isso é bom ouvir. Talvez você lidar com estresse melhor do que você sabe. A competição começa a começar. Todo mundo tem algo? Talvez. Um pouco? Não queria mais. Oh, não! Nós estávamos tão ocupados em se concentrar no torneio, esquecemos de comprar algo! Obrigado, Kik. Eu pensei que isso poderia acontecer. Aqui, eu te trouxe um pouco. Espera, o que? Nós vamos participar? Não obrigado necessário. Eu te tratarei a algo ainda melhor. Uma vez. Atenção a todos! O torneio vai começar. O torneio vai começar. Todos os competidores vão começar. Eu repito, todos os competidores vão começar. Não estávamos para que o torneio começasse tão cedo? Eu não sei. Eu não sei. Eu diria mais. Mas é o nosso cue. O final é o que faz tudo isso. Você deve ser capaz de ver Kachina e eu. Você deve ser capaz de ver Kachina e eu. Nós estamos contando para você. Não se preocupe. Haiman vai ser tão cedo. Você vai ser tão cedo. Você vai ser tão cedo. Deve ser tão cedo. Bem, nós devemos ir. Até mais. Ok. Tchau, tchau. Vamos ver o torneio. Atenção a todos. O torneio está em começar. Todos os espectadores, por favor, por favor. Passem os seus habilidades. Eu repito. Todos os espectadores, por favor, por favor, por favor. Se calhar é um hostil assim. Para ver em vez de participar. Não precisamos ser sempre um main character. Uau, você definitivamente nunca viu a competição desta escala antes. Vamos entrar uma vez que você está pronto. Lamanai, my bad. E durante que certos sistemas e funcions serão não disponíveis, mas você precisa de uma vez que a competição ends. Quando você tem tempo de tempo para completar. Oli! Claro, basicamente este é o jogo a dizer que isto vai demorar. Damn. A PILGRIMAGE OF THE RETURN OF THE SACRED FLAME IS A COMPETITION WITH A LONG STORIED HISTORY. Countless hopefuls have gathered here today. Each vying for the same prize. The right to serve their homeland in the Night Warden Wars. Before we begin, allow me to remind everyone of the rules. Today's tournament begins with the team stage before advancing into the individual competition. Each team will board a hot air balloon, which will land at a random location. Fortnight? Ok, no, that's crazy. Contestants must search for fire towers within the contest grounds. Accumulate contending fire through combat. And bring a sufficient amount back to the stadium. E o stadium vai reduzindo o tempo para o fogo. And running out of time, all lead to elimination. Only the strongest teams will be able to withstand the onslaught of battle. And return to the arena, blazing fire in hand. The players who emerge triumphant in the team stage earn the right to take part in the individual battles. The outcome of these one-on-one matches not only affects the contestant individual scores, but also determines their next opponent. Bro, it's the tournament arc? Let's go! In the rounds of battle, the contestants with the top five rankings will get the chance to take part in the Night Warden Wars. Think podem roer. Let us welcome our Archon, as she delivers the opening address. Alright. I am. I am. A Nairaiden fez uma entrada destes. Bro, se o cabelo dela não fica em chamas no gameplay, vai ficar desapontado? A estratégia, a fortuna, a forma, muitos fatores influenciam a força, mas a vitória nunca ocorre. O Vilvermage não é apenas um ensino para determinar o mais forte entre nós, mas também uma espécie, na qual, para mostrar sua crescente indivídua. Ela não foi mesmo o Full Super Saiyan, bró. Legendary Saga. One written in the triumphs of the victors. So, without further ado, let the games begin! Let's go. So that's the Pyro Archon? Uh... For real, man. Is this Pymon, or does she seem kind of intimidating? Kachina said she was friendly and welcoming, but... How did she come to that conclusion? I mean, I will push the Raidens from the Pesabai. I want to talk with her through. It would be kind of rude to bother her during the pilgrimage, don't you think? Eu já vei, bró. I think you did. You know what? Never mind. Focus. Oh, look! It's Kachina and the others! Well, folks. It's clear the contestants are already raring to go. The teams will now board their hot air balloons and make their way to the competition. Bro, imagine Fortnite. No fucking way, bró. They have no chill. Bro, that design top. Go, Mulani! Go! 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 I know, the crowd goes wild! Eu acho que isso é onde começamos Deixa eu ver... Parece que é muito quieto aqui O que é que nós temos que nos atrasar em combate hoje? Vamos lá. Não precisamos nos preocupar sobre a evidência de outros equipes. Ninguém que cruza o nosso caminho pode pôr suas chances de adiante. Ok. Eu vou fazer o seu lead. Só que lembre. Não desculpe. O equipamento é tudo sobre manter a energia. Então vamos fazer isso. Mano, a minha... Ok, a minha molena tá upada, mas... Mas a Katina não tá. Ok, trial. Honestamente? Respeito. Ok, arma maximilada. R3. Dime, R3 de... Mano, isto é um pedacinho troll. Ok, uff. Tô a falar do jogo. Obviamente. Ah, a minha nem princípio aquela arma deve dar carry. Holy shit. 87. Bro, finalmente estás começando a dar boa build nisto. Menos a escolher dos artefacts. Mas pronto, isso não dá bastante... Dá bastante suporte ao outro. Nel, não é? Nel, estamos lá, qual? Nel, estávamos. Com a K'oía. Nel, estamos lá. Africanos. Opoio. Não, não. Vamos lá. Opoio. Os cateos. Mano, vamos lá. Vamos lá. A нож. Tela... O que é isso? O que é isso? Nós ganhamos! Nós estamos apenas começando. Pegue o fogo e vamos ir para o próximo lugar. Agora em seguida temos a Chaska, uma das contestantes do Clã de Flávia de Flávia de Flávia. Realmente deixando seus competidores em pó. A rapariga com o rato não é? Ok. É mesmo fulano Fortnite, olha a zona. E provavelmente isto vai reduzir ao longo do concurso. Ok, onde é que eu tenho que ir agora? Ah, cara. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. True. Ei, a sério o que é que lhes aparece? Tinha a pressão que ultimante e o Refresh. É isto o Amaru. Desculpa. Mas não todo mundo pode me fazer até o final. O que é isso? 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 Eu sou eu. Pois é. Ei, que na portada. F***. Ok, tranquilo. O Kunga? Ele é o Itzana Parece que vai ser um bom adeus para um desses competitivos Eu pensava que nós íamos estar na audiência ao ver isto tudo Eu não sei Ele também tem a mesma habilidade que o dos outros showers Eu acho que o outro lado de novo É a próxima tóra de novo É isso vai levar sempre para chegar ao cima Só deixe a minha Eu vou nos levar É tudo bem É tudo bem Você conseguimos É importante trabalhar, Kachina Seia muito feliz que eu posso ajudar Um espécie de fogo Muito tarde Gostei Foi tão perto E um outro competidor É um dos custos dos gajos da pedra, true. Ah, mas não é aquela coisa, você não vê as albeio onde você vê o Zong Lee, onde você vê quase ninguém de gel ou uma das opções. Ah, isso eu já percebi. Ah, apesar de nós falar tipo de characters, pessoas usam a tempo. E provavelmente o... Esqueci-me do nome dele de novo. Olha ali. O rapaz verde. Vai ser o substituto para aqueles dinossauros verdes, que também esqueci o nome. Ele por acaso faz um dano absurdo, bro. Cada minuto que passa, mais e menos contestantes ficam em jogo. Os competidores restantes precisam se acelerar se querem sair deste estado. Estar aqui. Esse fogo é meu. Nos seus sonhos? Eu acho que alguém precisa de uma revisão de realidade, e eu tenho mais do que feliz de obloir. Eles vão atirar. Vamos lá. Eu gostaria de ver você tentar. Ei. Vamos trabalhar juntos. É uma boa ideia. Não é uma ideia. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi novo. Vamos acabar com isso a próxima vez. Eu acho que é bom para quem não explorou ainda... O que é isso? Nós realmente conseguimos. Apenas pegue-me, Kichina. Não sei se você lembra, mas as pessoas da minha tria podem rodar espirituais sobre grandes distâncias. É tudo que temos que estar aqui. Ei. O que você me agradece? Nós vamos como uma equipe. Não tem jeito que eu poderia ter tomado tantas pessoas sem você. Acontece a pensar em você. Você já é um grande guerreiro. Ah, que são algumas curvas apuradas. Não estou mais preocupado, é você? É tudo bem. Eu não estou muito preocupado muito, não? nem depois da última guerra que eu me levou. Eu estou com muita tempo. Provavelmente, um pouco mais. Não vou mentiramente. Não vou mentiramente. Ah, eu estava mentiramente tudo, então. Eu deixei você. Você está assistindo também tudo. Eu estou sentindo muito tempo lá. Não vou mentiramente. Eu não vou mentiramente. Eu não posso mentiramente. Não é bom, não é bom, bom descanso Kiko, obrigado por com os parceiros Tenho um bom descanso Boa noite Eu realmente quero ganhar esta hora Eu quero ganhar este governo E eu quero ser um verdadeiro guerreiro Isso é o que eu gosto de ouvir Vamos nos reunir no top E lutarmos na guerra da noite Por acaso isso é um atalho do caralho? Não posso negar Se a sua equipe tem集ado o fogo Faz surf Procure-se ao estadio tão rápido como possível Eu repito Tanto rápido como possível Faz-me lembrar Ratchet e Clank Eu procuro esse jogo, bons tempos Se a Paimon fosse mais útil Como o Clank Provavelmente seria E as armas nesse jogo é que era top Temos armas aqui, mas não são tão futuristas Como o Ratchet e o Clank De novo Espero que a próxima Seja E o restante Pro Kachina Mulani Kachina Mulani Kachina Mulani Você me seguiu, por favor, Kachina? Eu não sei que há algo de psíquio. Tem algumas batalhas na próxima. E eu estava três golpes na última vez. Mas eu tenho que fazer melhor. Vem cá, Kachina. Você está em boa forma. Você pode fazer isso. Estou bem lá. Este é o Lounge Contestantes. Não autorizado acesso é proibido. Espera, o que? Nós somos contestantes também. Vamos lá. De acordo com a minha lista, você não é entre os jogadores individuais. E nem você se relaciona com os candidatos restantes. Bem, nós ainda seríamos candidatos se fossem apenas baseado na força. Nós perdemos apenas porque dois outros candidatos nos deram como cobrados. Se você puderávamos encontrar o jogador, nós esperamos aqui para você... Não, mano. Espera, você também... Bem, olha quem temos aqui. Você lembra nós? Você pequeno truque nos desigualizados. É o que é. É o que é. Bro, o que? O que é? 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 O que você está fazendo aqui? Nós só chegamos para ter um chat e então, de repente, esses caras estão tentando você! Você não é bullying Kachina na nossa conta! Obrigado, vocês. Eu não sei o seu nome, mas se você realmente quer me enfrentar, eu vou permitir. Wait, o que? Tem que esperar até o torneio. Eu preciso focar nas próximas competências. Eu não quero deixar meus pais... Mano, ela ainda tem que... Tem que esperar. Isso é suficiente, vocês dois. Estar caindo sem guarda não é uma desculpa. Você acha que você pode... Fácil quando você enfrenta o abismo? Se esse comportamento persiste, você pode encontrar você se abençado da futura competição. Tem que esperar. Vamos lá. Tem que esperar mesmo, mano. Em um V2 qualquer. Não, vocês chegaram. Vamos relaxar. Dependente de quem ela apanha, se ela apanhar o Kinch vai ser alt-TG. Mulani também é rei, para não ser que a Mulani dê a vitória a ela. E não tu vai ganhar em nenhum dos outros contextos, antes de ser honesto. Eu acho que ela apanou a Kinchina. Eu acho que ela não tem que esperar. Um monte de perdão, um monte de perdão, chegam para fazer problemas com os competidores. Algumas pessoas estão tão acostumadas com a Glória. Eles não podem mesmo apanhar a ideia de desculpação. Eu espero que você não deixe eles para você, Kinchina, porque você precisa se preparar. Você vai chegar logo logo. Você vai chegar logo logo. Isso surgiu rápido. Tudo bem, eu estou indo. Bem... Eu acho que eu estou indo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ah, não é que eu fico a Pai Mero. Não é que eu fico a Pai Mero. Tch. Dabit. Não sei se você tem mais rápido que eu ando normalmente. Nós recebemos uma alerta para esses dois troublemakers. Devemos não deixá-los para você. Nós recebemos pessoas assim todos os anos. A Pilgrimagem symboliza a Glória. E algumas pessoas não podem aceitar para o momento de desculpação. Ok. Let's go. Você deve ser Kinchina. Você sabe, as pessoas me disseram que eu fico feliz no jogo, mas eu pego a desculpação. Não há coincidências na arena. Se você está aqui, significa que você está forte. Não importa o que alguém diz. Então, eu estou ansioso para ver o que você está feito. A espada da equipe terminou antes que eu tive meu fio de batalha. Eu espero que você não se desculpação. Bem... Tudo o que você quer dizer em volta? Eu... Eu não vou perder para você. Não quando tantas pessoas me apoiam. E me pedindo. E eu... Eu realmente quero ganhar um lugar na guerra de Norte. Eu sei que o que eu quero ganhar. Eu e pedi mais. Mais mais de 20% de Go SD. E que eu tenho salvado. naturally. Eu tipei mais depois, mas eu pego demais. Eu pego eu idealei agora. Eles estão, eles não estão aqui também. Tirem mais. Pode melhorar. E aí não tem mais partículas, dá-se cando Não, não há energia para spamar isto E aí, olha que eu te ensino aqui com os moves bro, breakdancing That's crazy Alright Desgaste a mental design, não posso te negar Good fight bro I actually lost Bro, pra cá se ter que enfrentar uma coisa tão pequena a rodar assim à volta de ti Não está a andar doé bro, come on Congratulations to Kachita for taking the win Let's give her a round of applause, everyone Now, diving into the other matchups That's one down, woohoo! We lucked out, to be honest Come on, Kachina Oh shit Bro, isso é como ele trelo, deve estar tão alto Oh man She got this Now what? Where do you come from, Gid? Think you've got what it takes to go to war? It's a break it to you But it won't be easy to get through me And you are... You don't recognize me? He, 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 he Our generation's been in decline ever since Atea and the others retired from the frontlines Either way, once we face off, you won't forget my name anytime soon Let's do this Bro, say hi to YouTube We will, we will, we will Hear that? Yeah, that's the hook, huh? Delating cheers of the crowd That's why I'm here Bro, let's thank you as fuck What the hell? Yeah Let her rip You missed your chance I am How they move Hey, yo, what the fuck? Hey, yo, what the fuck? Bro, I guess you can save white, dude Ow, dog Ah I'm taking energy a piss Oh, I'll have a boy, bro Oh, I'll have a boy, bro Alright Damn Hmm Uh I don't think we have to go Um Uh Um 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 E aí, o que da hell, brô? Brô, por acaso é que a China está optando contra os inimigos? Não vou mentir E aí, oh, não God damn it Acho que este foi a batalha mais intensiva que já tive no Genshin Não vou mentir Oh, você está terminando, então... Agora o que? Brô, a trela do... Acho que ela morreu, brô Eu vou te dar pra você, filho Você me impressionou Eu vou voltar o que eu disse antes Você tem o que é necessário, Kachina Jogos como você, você vai forjar suas próprias miracles Mano, isso é uma honra E é Kachina para o veneno Agora vamos para uma corte de descanso Brô, por acaso não foram assim muito push-over Boa luta, mano Agora eu quero ver um Kachina vs Mulan, brô Eu quero ser só da mesma equipe, não sei se isso pode acontecer Obrigada por me agradecer também Obrigada por me agradecer também Você conseguiu isso Você foi ótima lá fora Você enfrentou muitos competidores impressionantes Mas eles nunca fizeram uma chance Eu não acho que eu fiz também Eu não acredito que eu fiz também Eu tenho algumas boas notícias para você Eu tenho algumas boas notícias para você Você ready for the last round, Kachina? Mulan! Eu já vi o que aconteceu Ex-moderador do time É o que é É o que é O que? Mas ah, tu é o final oponente É eu É eu Eu sou de verdade Mas ah, tu é o final oponente É eu Vem para você Eu estou baseado no seu score Uh, o fio estava à espera E agora? O que? Acho que não faz sentido Tipo players da mesma equipe fazendo-se com a front-orence Mas pronto Eu me encontrei mesmo. Estamos muito próximos nos rancos, então só o vencedor tem que ir em frente. Mas eu... eu queria lutar com você. Eu também fiz, mas é o que é. As pessoas com escolas similares tendem a se encaixar contra um outro. Mas você tem que ir atrás disso. A guerra é legal, e o Abysso certamente não vai ficar fácil em nós. Apenas a Natlan, o mais forte, deveria estar contra eles. Então, eu vou dar essa batalha o meu alcance, Kachina. E eu espero que você faça o mesmo. A primeira vitória para sua oponente é tomar desculpa em eles. Mas ninguém está pedindo desculpa aqui, certo? Então, você está pronto? Eu vou fazer o meu melhor. Então, se um de vocês tem que perder, quem devemos cair para então? Eu espero que você esteja animado e não ficamos a ver, bro. Eu acho que seria um pedacinho infernal de estar a jogar de Kachina contra Mula. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou mostrar que isso não foi para você. Obrigado por acreditar em mim. Eu vou tentar acreditar em mim mesmo, também. Eu vou acreditar em mim mesmo. Eu vou acreditar em mim mesmo. Eu vou acreditar em mim mesmo. Eu vou acreditar em mim. Ok, agora eu vou fazer isso. Eu vou acreditar em mim. Eu vou ver vocês. Agora eu vou acreditar em mim. Eu vou acreditar em mim. E a primeira vez finalista para os filhos da Echoes! Esses livros não sei se são domain bro, não vou mentir Oh, o estádio está cheio bro, mas não é como o primeiro Estou tão longe, ainda nervosa? Oh, por que tem que ser você? Mas ainda, estou feliz de alguma forma, mesmo se eu perder, não tenho nenhum desespero Vamos! Kachina, não há tempo de ser modesta Eu sei que você quer isso mais do que eu E é hora de começar a sonhar como eu, ok? Vamos bro Só faltava dar o summon dos pokémons bro, e eles enfrentarem-se E se remover a Pokémon vata Nah, eu me sinto mal para Kachina bro, eu vou dar até um bullshit pra aqui O que é que ele foi uma referência a alguma série, bro? Oh, shit, bro. That's crazy, man. A pessoa que tava over ali. No way, one shot like that. Bro, eu sei que ela é squish, mas acho que ela com HP. Bro, ela morreu. Ah, não, ela tá bem. Eu não sei, mas não consigo ter a ideia de que Mulan não foi mesmo além. Mas mesmo assim, fair enough, ela merecia mais. Let's be honest. Same, yeah. Acho que é bom ver que não está muito impressed. Fucking bullshit. Não, é como é que um 4-star ganha um 5-star, bro. E com isso, os vencedores desse Pílgrimage foram decididos. Põe suas mãos juntos para os nossos victorios, enquanto eles reclamam eles para a palestra. E então, quem são os vencedores? O vencedor 6, um ganho consecutivo. Apenas o ganho de vencer. O Cazca do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio. O que é um ganho de vencer? Ela conseguiu avançar as costas todas por si. E a Ansan do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio. Ele é o nome dela mesmo? Com um campeão explosivo de 10 anos no início. O Caiolani do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio. Espera, espera, espera! Ok, Ansan do Flávio do Flávio do Flávio do Flávio. Tava a ver. O gajo não mal disse. Uma temporada com um explosivo de volta de 10 anos no início. Coyolani do povo das Espringas. A última, mas não uma temporada com um renúncio do guerreiro. Kibongu dos Scions da Canepa. A última, mas não a última, finalmente vivendo o seu verdadeiro potencial. Kibongu. Kibongu dos filhos de Echóis. Bro, você é um garoto verde. Ai, só três planos de me sentar aqui, bro, o que é que é isso? O que é isso? Eu estou aqui, Kibongu. Eu... Eu consegui. Você é um sonho. Isso não é um sonho. Sua força é o que te levou. Eu vou te ouvir aqui. Nós vamos para a guerra juntos. É um honra de lutar com você, Kachina. Tudo bem. Não importa quantos pilgrimages que eu vejo, eu estou sempre desculpada com a orgulho em este momento. Ela diz praticamente a mesma coisa. Eu acredito para você, meus bravos guerriros. Você me dê a fé que os nossos inúmeráveis sacrifícios não estão em vã. Que o futuro de Natland vai se cair com a brilhância de um fogo de fogo. Eu não sei por eu tinha aquela impressão que ela não está muito desfizida com o resultado. Bro, só o 3 é que são para ele pelo cara. 3 outros são no 3 NPCs. Ah, mas os NPCs são fortes, não é? Damn. O que aconteceu com o mavoi Kimchi, bro? Kimichi. Ah, vai. Tá, é. Mulan merecia estar lá mais com a maioria daquelas characters. Ela era atilista top 4. Eu queria agradecer por suportar a Kachina lá atrás. Ela realmente se cresceu em um formidável competitor. Ela merece essa ganha. Não é que se fosse bom perder, mas eu estou feliz por ela. Pelo menos top 3. Ela perdeu contra a... contra a Kachina a tiã da verdade. Não é? Deixou, mesmo assim. Perdeu. I'm a little to worry about Kachina. This is her first time fighting night in the world, But she's got experience powerful to take the lead. I'm sure they'll be fine. I don't know, bro. Só 2 ou 3 likes não de confiança. If victory was assured, no one would take pride in it. She's not one to fall so easily. She bears the ancient name Uthabiti, after all. Uthabiti. You just need to hold the fort while they're gone. Come to think of it. Resilience. You've never visited my tribe, have you? Come on, I'll take you. The people of the springs live alongside the Kacholasaurus. Our tribe is an ideal spot for some R&R. I'll take you to all the best spots. You'll love it. Wait, R&R? What the hell? You will love it. Looks like you beat me to it. I'm disappointed on you, bro. I was planning on inviting you to visit the Scions of the Canopy. Most of the adventures that belong to the guild come from my tribe, so I figured you might be interested. Hey, first come, first served. You snooze, you lose, K'nich. Damn, bye-bye, K'nich. Yeah, yeah, you were first. Still, traveler, Paimon, feel free to stop by if you ever have time. You're always welcome. Yeah, thanks for inviting us. Alright, let's pack up and head out. Alright. Heliport, waypoint unlocked. Oh, reputation, bro. That's crazy. I can still get to desbooke before the end of the week. Go to the peoples of the springs. Damn, no chill. What's up, K'nich? What are your plans, K'nich? I've got to deliver some ceremonial artifacts back to my tribe. I didn't place too well in this pilgrimage, so now that it's over, it's time to get home and get back to work. Damn, não acredito que o Mawboy perdeu isto, bro. What a scam. Ele não sequer tentou. You didn't get enough points? Yeah, I got injured during the team round and wound up losing two key matches during individual competition. Both against opponents I'd faced many times in the past. We've each had our fair share of wins and losses. It happens. Injured, bro. Que injure. Nah, bro. What a scam. That's what you get for locking me away earlier. I got a chance of karma. May those injuries be the first of many. Lock his ass. What are you doing? Parece que as habilidades dele vão ser mais de teste. Mas bem, pessoal. Que vamos a moção por aqui. Beijo no próximo episódio. E fui.